Então realmente bem então, atuando Ai meu Deus É galera, mais uma vez aqui Mais um dia agradável De sol, um pouco de frio Mas tamo aí Mais um dia aqui, um pouco da minha vontade Forçado, mas fama aí Hoje um dia vai ser de Aquela mimiquinha de leve, né Pra dar aquela animada, a galera Aquele entretenimento Aliás, a regra vai ser mais ou menos o seguinte Vai ser 3 rodadas Aí cada um vai fazer uma mimica de um jogador Aí depois da segunda rodada Cada um vai fazer uma mimica de um De um filme, da terceira, de uma música Beleza? Certinho? E aí a regra da pontuação vai ser Quem acertar Vai ganhar um ponto Não, é aqui, quem acertar vai ganhar dois pontos E quem estiver fazendo a mimica Se alguém acertar, ganha um ponto Certinho? Beleza E aqui pra dar aquela Fortalecido no canal, daquela brincada Eu chamei dois moleques aqui comigo Primeiro aqui, meu irmão aqui Cheguei, meu garoto Beleza? Salve! Qualquer coisa aí E aí o segundo participante Que a gente tem um convidado É o Marcelo Piratão Fala, Piratão, tudo mesmo? Bom E aí, galerinha do canal, beleza? Antes de tudo Antes de começar o vídeo direito Já deixa aquele like Compartilha o vídeo Que ajuda muito É isso É muito importante O like ajuda muito Na divulgação do vídeo É isso Me falou Deu Esse é o desafio da mimica aqui O jogador O jogador que eu vou ser Vai ser o Ele tá muito perto, tá não? Calma Pronto Já pode vir aqui O bazuca O bazuca O bazuca Calma Olha o cavan Cara, vai fazer Você vai bater em mim Galerinha, agora é minha vez aqui, né? Vou chamar o jogador aqui Pra os moleques acertarem Vou de Vou de bapê Jogador da França aí, tá na final, beleza? Certinho Como é, mano? Embapê Embapê, acertei Vou escolher o William Bigode do Palmeiras William Bigode do Palmeiras, o atacante do Palmeiras Vem, galerinha dos rapos Nesta Bigode William Bigode Cara, o que é o William Bigode? Meu Palmeiras, o atacante Eu não conheço Ah, então você não joga cartório, então não E nem assiste futebol Música 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 Agora falando sobre as pontuações é o seguinte Eu com meus humildes um ponto Eu com meus humildes três pontos Eu com cinco pontos que o campeão brasileiro nacional e internacional de Mímicas Calma, né? Calma Ainda não acabou, né? Tem mais duas rodadas Agora a segunda rodada é sobre o filme Meu filme vai ser Pelos Filhos Entendeu? É isso? Não Não Uma Que irmã O slash Colocar O inimigo vai ser Tem número, 6, 7, 8, 8, 9 e aí as, eu tô fazendo, as, eu tô fazendo, as, eu tô fazendo que eu continuo e eu cei sexy que eu, eu 大根? E aí E aí E aí E aí 3 Não, 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 e o que é que o Noé fala? O Velocirio 5 tem um nome E o que é que o Noé fala é esse nome? Não, não! Ah não? Noé tá aqui falando. Não, esse tem errado Ninguém conhece os Velocirios pelo nome Conhece pelo número Você perdeu, você perdeu. Você perdeu. Você perdeu. Zero ponto pra todo mundo Vou esperar os negros virem embora ali O filme que eu vou escolher É o filme Karate Kid Lá do Jack Chan Com o Lee La Moreni E aí Não pode Jogar Ah, o cara daqui É esse aí mesmo Ah não, ah não E aí galera Agora vem a vez de te mandar aquela mimicosa Nos filmes aqui Eu vou pegar a pedra Que esses meninos não quiserem Fraquinhos mesmo Eu vou mais de leve Eu vou de Jurassic World, certinho? Firmir Vai Isso Jogar Mano, eu nem tento fazer a mímica Vai tomar no cu Nem fiz a mímica Tiração Tiração Agora eles me dão as populações Eu que dou 1 e 2, 3 pontos Da segunda rodada É Eu to com meus unidos 4 pontos Vamos logo, é 8 pontos Vamos eles ganham A apuração daquilo que eu tenho a segunda rodada Eu tô com 8 pontos aqui Da no show de New Year Eu já falei que eu tenho curso de ninja aqui 3 anos no Tune Aqui 5 depois semana É que eu peguei Sim É Escafim Agora é na terceira rodada A música que a música vai ser É 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 Tá aparecendo o vídeo Tá aparecendo o vídeo mano Tem um celular gravando aqui também É É Vai Explosão Olha Explosão 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 Não, não dá música Explosão Você só fez um gesto Amor dessa música Você não pode essa música Olha explosão Pronto, acertei Mais 2 pontos pra mim Não acertou não Não acertou Meu irmão falou explosão O nome da música é explosão É É É É É É É Olha a galera que tá assistindo o vídeo Pensa que você fez explosão Coloca aí Coloca aí Coloca nos comentários aí Eu acertei ou ele acertou O nome da música é olha explosão Não é explosão Não é explosão mesmo Deixa aí nos comentários Não é choro Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Deixa aí Deixa os negues ir pra lá Vamos escolher uma música aqui Vamos escolher o Crel A música do Crel A música de muito antes Muito bem pra trás Escolher o Crel A música que eu ouvi ontem Eu ouvi o Crel Porque eu sou do Crel 1 Crel Acertou Ah não Ah não Eu pensei que os cara não ia acertar Pensei que era um música muito difícil Mas os cara acertou Agora eu vou finalizar com chave de ouro Com aquela mimicosa Shopping Eu vou pegar a ideia Eu vou Com aquela música lá do Do mano lá Que eu esqueci o nome Do Deu Onda Saca? Firmeza Vamos lá Deu Onda Acertou Ah! Ganhei! 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 Você empatou o seu irmão Seu burro Você foi pra nove e pra nove Bu Não, ele atacou oito Bu Nós acertou agora Um porra Nove E ele ganhou Trouxa Mas eu ganhei de cento Você ganhou de mil Eu to nem não Seu irmão ganhou Agora você paga desafio Eu não pago desafio não Quem falou que vai ter que pagar desafio Agora castiguinho mais sério Aeeeeee Sai do meu glorioso canal lá Vem pra cá Vai pra cá Bu Só pra tomar bucha Só pra tomar bucha Pô 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 Vou botar um choro aí É Eu Toto Quaco Eu volto com você Porque Porque uma visão somente sozinha Deixou as cenas enquanto eu dormi E a visão que foi plantada no meu cérebro Ainda resta dentro do céu Como se ele voltou aqui O castigo do nosso amigo Marcelo Pirata Vai ser o rei de cueca na rua Vai na tua moleque Amiga 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 Amiga